Música Música Segunda posição que vamos acompanhando por ele Segunda posição número 18 Eduardo Moeiro do Número de Cascavel Terceira posição número 179 O Bernardo que vem aí da cidade Também do Cascavel O Bernardo que vem aí do pessoal do Número de Cascavel O pessoal do pessoal da Fiotec já por aí também O Bernardo do Cascavel Já vamos passando Passa por aqui também o Número de Cascavel A categoria que você está tendo a 65 Na sequência vamos dar ele O Bernardo Acompanhando Ficou para trás, ele foi o Rafael Primeiro colocado agora é o Eduardo Moeiro Dudu O Dudu que vem agora na primeira posição Segundo colocado número 179 O Bernardo O Bernardo que vem aí da segunda posição Para a própria operação agora O Número 353 Rafael Carione O Arta Colocação número 259 O Pedro de Chão O Pedro de Chão O Eugênio A posição ali no real O 99 O Brian Olha a disputa pela quinta posição Agora para cima do Brian E o Número 98 O Mão Tiveira E aí Já vamos aproximando Chegando por ali O Número 98 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 Ia a mão da sua mulher, que nos faz da minha mulher. Ia a mão da minha mulher, a minha mulher. Eu nisso, eu me engano. Da sua joula, eu me engano. Da sua joula, eu me engano. Da mão da sua joula, eu me engano. Música 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 Já vamos acompanhar por aqui Música Música Agora vamos acompanhar por aqui Música 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 Atenção! Já vamos passando aqui. Já vamos passando por ali agora. Já vamos passando aqui. Rafael, vem pra lá, vem, sem salto, né, vai lá, aqui no Paraguai. Segunda posição, Eduardo Bueno Dudu, terceira posição, já vamos acompanhando pro outro final, 179, vai passando por ali, Bernardo, que vem na cidade de Caçabel, agora vamos.